E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando, esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball e nessa temporada o aplicativo vai transmitir de forma totalmente gratuita e exclusiva o campeonato alemão. Para assistir os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o aplicativo pelo link da descrição, ir na aba jogos e depois na aba assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como eu sempre lembro, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Antes das notícias efetivamente, vou só fazer um agradecimento a quem se tornou membro do canal 6x1 nas últimas horas. Hoje vai especialmente para o Thiago R. Luz e para o Enzo Oliveira dos Santos. Então muito obrigado a todos que são membros do canal. Quem quiser fazer parte dessa iniciativa e dar uma ajuda financeira para a gente seguir produzindo, clica nesse botão Seja Membro que aparece em algum lugar na sua tela. Caso você faça adesão à categoria Sócio-Atleta, que tem a participação em grupo de WhatsApp, vai lá na aba Comunidade, que tem uma publicação com as instruções para você fazer parte desse grupo. O Cruzeiro treina hoje na parte da tarde e fecha a preparação para o jogo de amanhã contra o Botafogo. A partida lá no Independência, 9h30 da noite. Até o momento que eu fecho esse vídeo ainda não foi divulgada a lista dos relacionados, né? Certamente isso vai acontecer após o treinamento. Por isso não tem como a gente cravar muita coisa sobre o time do Cruzeiro para amanhã. O Bruno José vai poder jogar ou não? O Wellington nem volta ou não volta, né? De certo a gente tem que Ariel Cabral e Ramon estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e estão fora do jogo. Para essa vaga do Ramon ali na zaga pela direita, tem uma disputa por posição entre o Léo Santos e o Rodolfo. Acredito que o Léo Santos vai ser o escolhido e vai iniciar essa partida. Já o Ariel Cabral, que se trata de um reserva do time, não precisa de um substituto. O nosso meio campo deve ser mantido ali com Nonoca, Adriano e Giovani Picolomo, né? Inclusive o Giovani, que foi eleito aí nessa rodada 29, o craque da rodada. Além disso, o Cruzeiro emplacou seis nomes na seleção da galera, que é uma votação que acontece após cada rodada da Série B. O goleiro Fábio, o zagueiro Eduardo Broc, o volante Adriano, o meia Giovani, o atacante Vitor Lec e o treinador Wanderlei Luxemburgo. E dos 12 nomes possíveis, o Cruzeiro emplacou seis, né? Porque são 11 jogadores de linha mais o técnico, seis nomes do Cruzeiro. Isso mostra até mesmo a alegria da torcida do Cruzeiro, que há muito tempo a gente não tinha um motivo pra sorrir. Foi uma vitória espetacular aquela sobre o Coritiba. E agora a gente já tem uma outra decisão contra o Botafogo amanhã. Imagino que se o Cruzeiro manter essa competitividade, né? E for assertivo nas finalizações como a gente foi, o Cruzeiro pode também ganhar essa partida. E aí sim a gente vai começar a se iludir cada vez mais. Até porque essa rodada 29 foi excelente pro Cruzeiro nas duas frentes. A nossa distância com relação ao G4 caiu de 13 pra 10 pontos. Enquanto a nossa vantagem em relação à zona de rebaixamento, que era de apenas 5 pontos, aumentou pra 8. Então eu acho que é muito importante a gente entender a dificuldade e o tanto que é improvável pro Cruzeiro subir de divisão nessa temporada. Faltam 9 jogos e pelas projeções a gente tem que ou ganhar os 9, ou ganhar 8, empatar 1 e torcer por outros resultados. Enfim, continua sendo muito improvável. Mas só o fato da gente voltar a ter alguma esperança, da gente ver o Cruzeiro jogar bem, e olhar pra tabela e falar assim, olha, se a gente continuar jogando assim, talvez até dê pra prolongar essa sensação, já é uma coisa positiva. Porque há duas, três rodadas atrás a gente tava no chão, cara. A gente tava realmente assim, muito desanimado e eu particularmente com medo de 7C. E eu não quero ser estraga prazer de ninguém. Eu sei que tem uma parcela da torcida que tá super animada, empolgada, acreditando que dá. Acredita, tá? Mas eu acho que é muito importante a gente apenas se precaver pro lado oposto. Se porventura o jogo amanhã a gente empata ou perde, enfim, se o Cruzeiro não vence, a galera já vem jogando pedra de novo, falando que ninguém presta, esse caminho não é bom, tá? Por isso que a gente tem que ter um pouquinho de equilíbrio pra não ir do 0 a 100 a todo momento, não ser muito 8, 80, porque senão quem vai se ferrar é a gente e nós vamos estar distante da realidade. Vamos focar muito nesse jogo contra o Botafogo, tomara que a gente vença, porque a cada jogo que a gente vencer, essas possibilidades matemáticas vão aumentando e os adversários também vão olhar pro Cruzeiro de uma forma diferente, né? O Felipão não é mais o técnico do Grêmio e alguns boatos deram conta de que Vanderlei e Luxemburgo seria uma opção pro time gaúcho. No entanto, até o momento que eu fecho esse vídeo, isso é apenas um boato de internet, não tem nenhum jornalista minimamente confiável cravando essa possibilidade do Lucha trocar o Cruzeiro pelo tricolor gaúcho. Eu achei importante citar esse boato porque a gente sabe como que as coisas estão hoje em dia, né? Aparece um rumor na internet, alguém tweeta e aí o pessoal já começa uma movimentação, eu já vi alguns torcedores meio preocupados aí, mas até o momento não tem nada de concreto, não tem nem questão de que o Grêmio estaria interessado no Vanderlei e Luxemburgo, tá? Acho que ele tá muito comprometido com esse projeto no Cruzeiro e deve seguir sendo nosso treinador até o final da temporada e provavelmente seguindo pra próxima também, né? Já que existe ali um princípio de acordo dele com o Pedro Lourenço, com a própria diretoria do Sérgio. Então acho que a coisa vai caminhar e não tem nenhum indício nesse momento de que o Luxemburgo vai deixar o Cruzeiro. O Cruzeiro anunciou nesse domingo o desligamento de Pedro Moreira, que era gerente de futebol do clube. Ocupando diferentes cargos, o Pedro trabalhava no clube há mais de 16 anos. E aí eu não sei dizer, sinceramente, se a saída do Pedro é algo bom, se é algo ruim, se o Cruzeiro tá se livrando, se tá perdendo um grande profissional. Eu não sei dizer, porque eu, sinceramente, nunca entendi muito bem a hierarquia de cargos do Cruzeiro. Eu não sei qual era o papel do Pedro e até que ponto ele fazia ou não o seu trabalho. Fato é, é o segundo, né, profissional importante aí nessa hierarquia do clube que deixa o clube. O Pastana já tinha saído na semana passada, agora sai o Pedro. Eu não vejo com maus olhos que a gente tenha mudanças nesse departamento de futebol, que como tudo leva a crer, né, tá muito nítido, que não tá funcionando muito bem nas últimas temporadas. Mas longe de mim fazer qualquer crítica ao Pedro, eu acho que não tem nada nessa passagem dele pelo clube que o desabone. Eu lembro que naquela época ali dos cartões corporativos, que o Wagner Pires gastava em tudo quanto é lugar, até em zona teve isso, né, foi citado que um cartão o Pedro teria feito gastos, depois foi esclarecido até pelo Sérgio, de que os gastos foram todos em nome do Wagner Pires. Então é um cara que eu acho que sai do Cruzeiro de uma forma limpa, né, não tá devendo nada aí, e que seja feliz na sequência de vida, e que o Cruzeiro ache o seu caminho com outros profissionais. E uma especulação cavada das últimas horas veio do volante Felipe Machado. Questionado sobre um seguidor no seu Instagram, sobre uma possibilidade de voltar ao Cruzeiro, ele respondeu que vontade não falta. Acho que todos devem se lembrar do Machado, né, que jogou aqui no Cruzeiro no ano passado emprestado pelo Grêmio, e não teve aí um grande desempenho. Teve alguns bons momentos, principalmente nas assistências em cobranças de escanteio, né, mas também teve momentos bem complicados. O Machado era um jogador, assim, meio oscilante demais, né, ele fazia alguns jogos muito bons, outros jogos asquerosos, e é um cara que quando estava em dezembro do ano passado, o contrato dele com o Grêmio estava terminando, o Grêmio renovou com ele por mais uma temporada, né, porque aí o Cruzeiro até pensou em ficar com o Machado em definitivo. Como o Grêmio renovou, isso não foi possível. Ele voltou pra lá e em momento algum foi sequer integrado ao elenco principal, tá? O Machado tá esse ano todo parado, não joga, não é relacionado, acho que nem tá treinando no Grêmio, efetivamente, tá treinando lá numa cidade do interior, acho que é a cidade que ele mora, algo assim. Então o Machado é um jogador que tá sem espaço, e direto ele dá uma cavadinha, né, ele posta foto no Instagram assistindo o jogo do Cruzeiro, é um cara que não tem muito espaço no mercado do futebol, e aqui no Cruzeiro foi o único clube grande em que ele pôde jogar regularmente. Então eu acho que pode até acontecer do jogador ter de fato algum carinho pelo Cruzeiro, porque passou um ano aqui, né, não foi um ano brilhante, um ano feliz, mas foi um ano relativamente bom pra carreira dele, mas seguiu outro caminho e tá lá no Grêmio. Nesse momento o Cruzeiro poderia contratar o Machado? Não, por causa dos transferbans, tá? Mas o vínculo dele com o Grêmio termina agora em dezembro, eu sinceramente não acho que o Cruzeiro deveria buscar esse jogador, porque o Machado é um jogador razoável, o jogador razoável você não compra. Atletas desse nível você desenvolve e forma na sua base, até porque o salário que o Machado viria ganhando no Cruzeiro é muito mais alto que qualquer um desses jogadores que tá atuando no clube hoje. Provavelmente, provavelmente não, com certeza. O Adriano e o Nonoca, por exemplo, ganham menos que o Machado ganharia se viesse pro Cruzeiro, tá? Então eu prefiro que o Cruzeiro não contrate esse jogador, mas enfim, acho que teve a sua passagem e é digno que o cara faça as suas lembranças, que ele queira voltar pro Cruzeiro e que ele queira se recolocar no mercado do futebol, né, porque o Grêmio realmente não tem dado nenhuma oportunidade pra ele. O time feminino do Cruzeiro venceu o Clássico contra o Atlético ontem por 3x0 na Arena Vera Cruz. A Duda marcou dois gols e a Carol Soares completou o triunfo, que deixa as cabulosas na liderança isolada do Campeonato Mineiro e com 100% de aproveitamento após três partidas. É interessante que o time feminino do Cruzeiro vinha de vitórias apertadas, jogos mais complicados, chegou no Clássico, lavaram a régua, né? Fizeram 3x0. Esse jogo acabou sendo marcado por um acerto, um problema, né, antes do jogo, que o pessoal do Cruzeiro pediu à polícia militar pra poder ter público lá e a polícia não liberou dizendo que não era um jogo de futebol profissional, de um esporte profissional. Eu achei isso aí um negócio absurdo, tá? Então, mais uma vez o jogo foi com portões fechados e vamos aguardar aí pras próximas semanas se a polícia consegue, né, deslocar um efetivo pra que tenha também o público liberado no jogo das meninas. E outra vitória em clássico foi do nosso time Sub-17, que ganhou do Atlético por 1x0 pelo Campeonato Mineiro da categoria. O zagueiro Pedrão marcou o único gol da vitória por 1x0 no jogo que foi realizado lá no CT do rival. E esse time Sub-17 do Cruzeiro jogou oito partidas pelo Campeonato Mineiro até agora. São sete vitórias e um empate. A gente é líder isolado com quatro pontos de vantagem pro próprio Atlético, né, que é o segundo colocado. E algo que até o Samuel Venâncio destacou, né, o Vitor Roque não participou desse jogo do Sub-17. Então é um indício de que ele vai ser novamente relacionado pra partida do profissional, mas isso a gente vai saber mais tarde. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí pra opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho